Olá, amada! Aqui é a Patrícia Moreira. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like porque hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Eu estou aqui, vocês estão me vendo que eu tô toda diferente, acabei de tomar um banho. Hoje eu vou gravar o clipe da música tema do novo CD e eu quero que vocês acompanhem um pouquinho, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou secar o meu cabelo, me preparar, porque daqui a pouco a maquiadora vai chegar e eu quero que vocês acompanhem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ok, amadas! Agora já com a maquiagem finalizada, olha só. Ok. Eu vou agora finalizar o cabelo, né? Eu vou fazer alguns cachos aqui com a chapinha. Realmente, a maquiadora Luísa é muito profissional. Quero deixar aí pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha, algumas fotos que ela posta ali no Instagram. E aí E aí E aí Então pra fazer o caixa não tem segredo, simplesmente você quer o seu cabelo atrás. Então você pega o seu cabelo, vai girar e vai escorregar bem devagarzinho, pra que o calor venha passar em cada fio. E pega o mechas grandes. E pega o meu cabelo atrás. E desse lado é a mesma coisa, você vai com a prancha pra lá. E pega o meu cabelo atrás. E pega o meu cabelo atrás. E pega o meu cabelo atrás. Coloca, vira, joga pra trás. Segura a mecha só pra ela ficar na lâmina, sabe? Segura essa mecha aqui, ó. Só pra lá, pra ver se ela tá escorregando mesmo em cima da lâmina. Tchau. 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 Vou fazer novamente, vamos correr bem devagarzinho para o calor realmente chegar nos fios. Desse lado, qual é o segredo? É da mesma forma, a gente vai torcer o cabelo para trás. Eu quero que meu cabelo fique assim, né? Então eu tenho que pegar a prancha e torcer. Eu coloco a prancha bem dentro de raiz, torço, jogo para trás o cabelo e pego ele aqui. Eu coloco a prancha bem dentro de raiz. Música Música Muito bem, agora chegou a melhor parte que é passar os dedos mesmo. Eu gosto desse jeito de colocar a prancha assim para trás, que ele dá um volume para o cabelo, sabe? Olha, ele dá esse volume assim que eu acho muito legal. Agora chegou a hora de destruir. Então meninas, já acabei de chegar aqui na gravadora. E eles já se organizaram tudo. Então vamos lá. Aqui estão os vídeos. Aqui ó, tudo preparado. Esse aqui é o fotógrafo. Vai ser bem, vai ser tudo bem. É tudo bem. Música Música Eu sou teu Eu sou teu Onipotente Eu sou teu Eu vou ir lá? Isso É... Eu posso cobrir lá para a cabeça Ah, tá Aê, terminamos ali a gravação E agora já é 1h20 da manhã Agora que eu terminei Vocês não viram nada da gravação Mas muito em breve vai ficar lá disponível no canal Patrícia Moreira Cantor Agora nós estamos indo embora porque nós já fomos lá na casa da minha mãe Para buscar a Melissa que nós deixamos lá E agora nós estamos indo Acho que ainda nós vamos passar algum tempo para comer alguma coisa Para daí nós irmos para casa para descansar e dormir Gente, é muita canseira Como que é, filhinha? Se inscreve no canal do vídeo, tá? Cheguei Ah, eu acho que a Melissa está querendo abrir um canal para ela também, né? Aham E a minha bala que eu vou cortar assim Essa bala tem que cortar, não pode colocar ela inteira, né? Aham Talvez a hora de chegar em casa, tomar um banho para tirar essa maquiagem Não sei de vocês, mas eu não gosto de ficar com a coisa cheia de maquiagem Da angonia assim Pra gente chegar em casa, tomar um banho, relaxar, descansar Meninas, um beijo para vocês Se você chegou até aqui E se você chegou até aqui, tchau gente E se elas chegaram até aqui, o que elas podem escrever lá nos comentários, filha? Escreve o quê? No canal No canal Se você chegou até aqui, nessa parte aqui do vídeo Escreva lá, pra mim ficar sabendo É... Cheguei Cheguei Tá bom? Um grande beijo aí no coraçãozinho de vocês E aguarde Se você ainda não conhece o canal lá do cantor Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você Tá bom? Muito em breve O clipe completíssimo lá no canal Um beijo pra vocês Tchau Tchau